Olá, boa noite aqui, David na área, mais um corujão, hoje ficou meio tarde o corujão que eu tive que fazer durante o dia aí com a minha esposa, daí não deu pra postar um vídeo durante o horário tradicional, mas tô tentando aqui corrigir esse erro aqui de não conseguir postar dois vídeos ao dia, então eu vim nesse horário aqui postar um vídeo rápido, conversar, trocar uma ideia ligeirinho de notícias que tá acontecendo lá na gringa. Cara, se você é novo no canal, seja bem-vindo, meu nome é David, sou investidor de Ripple XRP e de Criptoativos. Como no último vídeo também falei, vou resolver falar nesse aqui também, cara, a gente tem um grupinho no Telegram envolvendo criptomoedas, projetos XRP, o pessoal aqui tá interagindo, cara, tá? Nós estamos trocando bastante informação, então se tu tiver afim, seja muito bem-vindo, pode entrar no grupo do Telegram, vai tá na descrição do vídeo aqui o acesso. Seja bem-vindo, cara, lá vai ter umas regrinhas básicas de bom convívio, bom relacionamento entre os integrantes, a intenção não é debater, é ter conhecimento, conversar desse novo mercado que tá surgindo, Eu frequento o grupo lá, dou minhas opiniões, converso com a galera e tem bastante gente interagindo no grupo, cara. E a partir do momento também, quando tiver uma live, alguma coisa, tu vai ter o acesso, eu vou divulgá-la no grupo, ó, pessoal, a live tá no ar, só ir lá e chegar e deixar aquele like pra nós. Então, cara, falando do grupinho do Telegram, notícia que tá acontecendo lá, saiu um vídeo há pouco tempo no XRP Lab, saiu há uma hora, dia 18 de novembro de 2021, e tá falando uma expectativa de preço, cara. Eu não foco muito no preço, mas como é do XRP Lab, eu resolvi dar uma chance e ver o que que eles vão falar. Mas antes disso, teve uma notícia aqui que saiu há pouco tempo num site lá na gringa, bankingdive.com, notícia envolvendo bancos, cara, e eles tão falando da Ripple, lá na gringa, da Ripple falando do caso contra a SEC, o editor foi o Dan Enes, saiu a dia 17 de novembro, saiu ontem, cara. Mas eu vi no Google, tava uma hora que tinha botado essa notícia online, sei lá o que que deu. Vamos ver o que que ele vai dizer, aquele gerinho. Ripple coloca a SEC em derrota na proposta de regulamentação de criptografia. A empresa disse nessa terça-feira que a estrutura existente pode ser adaptada para se adequar à criptografia e à legislação que diminuir a importância do papel da SEC em favor do CFTC. Em processo judicial, em março, Ripple acusou a SEC de escolher vencedores e perdedores de moeda virtual. A injeção veio em resposta a uma ação judicial movida pelo regulador contra a sitiada empresa de pagamento de blockchain em dezembro de 2020, alegando que a XRP, o ativo digital desenvolvido pelos fundadores da Ripple, era um título não licenciado. Antes do processo, a XRP era a terceira maior criptomoeda do mundo, atrasa apenas de Bitcoin e Ethereum. No entanto, a XRP perdeu 60% do seu valor. Cara, isso aqui pode ser uma oportunidade de ouro, cara. Esse processo aí. Ninguém conhecia essa parada, nem eu, cara. Aí eu fui estudando e olha aí, ó. Ela era a terceira maior reconhecida, cara. Nem eu sabia disso aí, cara, que ela estava em terceiro lugar. E ela decaiu por conta do processo. Então, viu, o mercado de criptomoedas é de altos e baixos. Tem que estar preparado, cara. Na semana passada, após o terno, ternos, não sei se é terno ou término, o tradutor deve ter errado, com trocas, a SEC, como trocas incluindo Coinbase e retiradas, quanto isso, o Bitcoin, Ethereum e o Ripple argumentou em seu processo de março que permaneceram isentos de regulamentação semelhante à da SEC. Ao propor sua abordagem para a regulamentação de criptografia na terça-feira, a Ripple, conscientemente ou não, pode ter traçado um cenário que deixa a SEC perdida em favor de outros reguladores. O ponto central da filosofia que Ripple adotou na terça-feira é a ideia que a estrutura regulatória atual pode ser usada para policiar o espaço criptográfico. Todo mundo sabe que o governo quer fazer isso aí, né, cara? Acreditamos que a estrutura adaptada para levar em conta algum dos atributos exclusivos inerentes às criptomoedas podem fornecer a clareza que os inovadores buscam. As proteções de mercado que os consumidores merecem, escreveu Ripple na terça-feira no seu site. Isso vai contra uma informação da Coinbase feita no mês passado em seu próprio documento de política, argumentando que a infraestrutura existente deixa muitos reguladores tentando ampliar suas missões para incorporar a criptografia. Em vez disso, a Coinbase favorece a criação de um novo regulador, voltando especificamente para os ativos digitais. As leis elaboradas na década de 1930 para facilitar a supervisão e eficaz do nosso sistema financeiro não podiam contemplar essa revolução tecnológica, escreveu a Coinbase no mês passado, forçando todo o espectro e ativos digitais em categorias de supervisão codificadas. Antes do uso de computadores, corre o risco de se focar o desenvolvimento dessa tecnologia transformacional. Ripple, por outro lado, pregou a legislação da Comodity Exchange, AST, que visa definir a bolsa de commodities digitais e as coloca sob a alçada da Commodity Futures Trading Commission. A empresa também citou os méritos do Segurte Clearidge ACT, que propõe que os produtos criptográficos sejam considerados ativos de contrato de investimento, diferenciando-os assim dos títulos. Tal movimento pode ajudar a eliminar o argumento da SEC de que certos produtos relacionados à criptografia, contas que podem render juros, por exemplo, são títulos. As medidas que a Ripple propõe em sua visão visam fornecer clareza jurídica à indústria e aos mercados e aos consumidores de forma que uma abordagem de regulamentação por imposição simplesmente não pode, disse o CEO da empresa Brad Garlinghouse em comunicado. Isso, por si, pode ser uma escavação não tão útil na SEC, e a Ripple não é a única empresa criptografia a acusar o regulador desse padrão. A regulamentação por Letizia deve ser o último recurso para a SEC e não o primeiro, escreveu o CEO da Coinbase, Brad Armstrong, em um Twitter em setembro. Um dia depois, a criptografia revelou a SEC ameaçou processar a empresa se lançasse seu produto que René's juros ia emprestar. A Coinbase descartou o produto duas semanas depois. A SEC deu um carteraço na Coinbase, né, cara? Em busca por clareza regulatória, a afirmação de que a SEC não está dando isso pode estar entre as únicas semelhanças na filosofia da Coinbase e Ripple. Claro que elas não são as únicas duas empresas que se encontram no lado comercial de uma possível ação legal dos reguladores. A SEC está analisando produtos de BlockFi que rendem juros, informou Bloomberg na quarta-feira. Embora o regulador não tenha acusado a empresa de qualquer delito, a investigação ocorre mais de três meses depois que os reguladores de valores imobiliários de Nova Jersey, Texas e outro estado ordenaram que a BlockFi parasse de oferecer contas aos residentes porque os produtos não eram registrados como valores imobiliários. A BlockFi, em seu site, diz que tendo condições contínuas com os reguladores. Eles estão se apegando nessa parada aqui também, cara. Armistone, em setembro, acusou a SEC de uma apropriação de terras contra outros reguladores argumentando que estavam preencher vazio no que seria uma área cinza regulatória enquanto recusava-se a oferecer qualquer opinião por escrito da indústria sobre o que deveria ser permitido e por que, em vez disso, engajar-se em táticas de intimidação por trás de portas fechadas. Cara, está bem longa a matéria desse logo aqui, cara. A visão da RIPO incorpora outros pontos sugerendo reguladores a incentivar a incentivo a uma área restrita de inovação. Lá, mais um regulador Consumer Financial Protect Burial. Bacar, meu inglês está meio enferrujado, né? A comissária da SEC, Hearst-Pierce, também propôs um regime de porto seguro sob o qual os desenvolvedores podem lançar produtos e construir suas redes por um tempo limitado, sem a necessidade de cumprir lei federal de valores imobiliários sob certas condições. A RIPO também elogiou o valor da colaboração público-privada semelhante a uma estrutura proposta sob a lei de barreiras e inovação. Aqui, a RIPO não exclui totalmente a SEC. O projeto de lei e estabelecimento de um grupo de trabalho colaborativo composto e nomeados por SEC, CFTC e representantes da Fintechs, firmas financeiras e pequenas empresas. O desenvolvimento de uma estrutura de política eficaz para uma criptomoeda só será possível se houver uma comunicação e colaboração clara entre os atores públicos e privados de xixi-fiat políticas públicas da RIPO Susan Friedman, na terça-feira. Essas conversas ajudaram a moldar nossa perspectiva sobre o tipo de clareza regulatória que a indústria e o ecossistema mais amplos precisam de reguladores, bem como o tipo requisito que os reguladores devem exigir da indústria. Cara, matéria longa, mas está resumindo bem o que está acontecendo agora. A RIPO já está querendo tirar a SEC fora. Eles estão com esse poder e já estão botando as cartas da mesa que nem nos últimos vídeos, propôs condições para regulamentação e eles já não querem mais que nem a SEC se envolva mais, cara. E eu acredito que isso tem grande chance de acontecer. Opinião minha, David. Cara, deu uma reportagem longa, mas valeu, sim, foi um resumão para quem está por fora do que está acontecendo. Agora vamos para o vídeo do XRP Lab, eu vou dar uma aceleradinha, cara, para não ficar um vídeo longo. Tudo ativado, bora para o vídeo, play. XRP has finally seen some gains, but it's overall not really the best we've ever seen. What are the resistances holding XRP back from making even greater gains? And what could be the reasons for seeing even higher XRP levels in the close future? Stay tuned till the end of the video to find out. But first, we are giving away $500 at the end of the month to one random subscriber to start on their XRP journey. All you need to do is to like the video, subscribe and comment your thoughts on XRP in the comment section. Welcome back XRP army. The cryptocurrency market has been gradually expanding over the previous several days, with certain digital currencies setting new all-time highs in the process. One of these is the cryptocurrency Ripple XRP. However, while Ripple's revenues have mostly gone undetected, the cross-border payments network has achieved tiny advances in a market dominated by Bitcoin and Ethereum, the flagship cryptocurrency, and other cryptocurrencies. Recent developments indicate that Ripple has retained its position among the top 10 most valuable cryptocurrency charts, suggesting that now may be an excellent time to invest in XRP coins. It is possible that XRP will prove to be an excellent long-term financial investment based on its fundamental and technical performance. By the way, what price levels do you think we'll see next week? Let us know in the comment section down below. Following a series of legal battles with the Securities and Exchange Commission, SEC, in the United States, Ripple and XRP have struggled to maintain a foothold in the cryptocurrency industry. To remain competitive in the cryptosphere, XRP has had to put in significant effort to keep up with the introduction of increasingly sophisticated protocols on a regular basis. So far, it has done an outstanding job of re-establishing a blockchain superiority that had been badly underrepresented. Currently, it is selling at $1.28, representing a 9.73% rise over the past 24 hours. Following two weeks of losses to significant assets including as Cardano, Solana, Binance Coin, and the stablecoin USDT, this price looks to be hanging on to the seventh place for the time being. Proton's price has plummeted by 4.52% in the last 24 hours, according to market data. According to its weekly earnings of 16.57% in 24-hour trading volume of $16,868,866, the cross-border payment protocol, on the other hand, appears to be on the verge of making a big comeback. The price of XPR is now $0.030574, and its weekly earnings are 16.57% of the market capitalization. With a current market capitalization of $257,102,855, the total amount of XPR coins in circulation is 8.409.325.753 XPR coins. XPR coins have a current market worth of $257,102,855. The price of XRP, on the other hand, has not been in the greatest... Cara, para quem gosta de gráfico, está um vídeo falando totalmente gráfico aí, cara. Então, tu presta atenção no tradutor aí, que falou bastante aí sobre especulação de preço, o que pode acontecer e o que está acontecendo. Those looking to make long-term investments in XRP, now is a great time to do so. XRP is a cryptocurrency that has a lot of potential, and the fundamental and technical data has helped us understand why you should consider acquiring it. As of today's price of $1.28, XRP's short-term bullish run is obvious. The cryptocurrency is trading above the 20-day moving average support price of $1.1219, suggesting a short-term bullish run in cryptocurrency. As seen by the bullish momentum demonstrated by the 200-day moving average price of $1.008, XRP is on course to have a great November and may even end the year on a high note in 2018. According to the Relative Strength Index, RSI, for the previous 14 days, the market is underbought. Nevertheless, this is only a temporary event, since the market is overbought again soon. In light of the strong momentum forming in the broader cryptocurrency market, the Relative Strength Index, RSI, of the digital asset may rocket into overbought territory this coming week, indicating that now is a great opportunity to buy an XRP. The excellent performance of XRP in November, on the other hand, that's what I always say, the best opportunity to buy is even when it's now. I talk about it in my Telegram and in my videos here I comment, I saw this money at the beginning of the year of 0,05 to 0,05 to 0,05. Look at the price that it is now, at the end of the year. We are not patient, at the end of the year, at the end of the year, I didn't know the project, what it involved, but I saw this money on the MB, and the secret is to be patient, it doesn't matter, and you don't say that it will happen, it will happen, it will happen, it can be now, it can be like now, it's 11 hours, let's see what time are here, it's 23, 38, I can now go to sleep, and in the middle of the morning it will come to wake up, and God knows, it's all tripled, imagine, it happens, but it's a matter of time, you have to have patience, things will happen, this is a thing, it's not a thing, it's not a thing, it's not a thing, but it's a thing, it's a thing, it's a thing, so let's go to the video. There are a lot of people who don't understand, they're also thinking just about the money, but what the company is doing, it's responsible for the CBDCs digital, they're helping countries to create the digital coins of their own country, it's not going to be surprised if the Brazil will appear with a real thing, I don't say real, because real is the real thing, with another name, a digital currency, they're going to behind the process, I believe that they're helping Brazil and Brazil is doing a thing, and the other countries also, outside the bank, so how do you not value a system like this, or a money like this, it's a matter of time, patience, and you're inside. Now, operations have expanded their operations into the non-ferrous metals industry, with great achievements to show for them. Our last video revealed that non-volatile memory, NFT, technology is an emerging phenomenon, and that Ripple's chief technology officer, cryptocurrency, this is the Dave Schwartz, this is our phenomenon of cryptography, he is the responsible, with the other integrants of the company, to make these things happen in this new era, he is very intelligent, this guy, there are stories, I saw a video of conspiracy, that there in 1987, 1982, he registered a patente envolvendo criptografia, mas não era envolvido nesse nome, era o outro nome de sistema, os carascharam, então cara, ele era um cara que de repente já estava na frente da época dele, ele era que nem por exemplo, aqui no Brasil, o doutor Enes, era um cara à frente da época que a gente vive, do que a gente está acostumado, esse cara aqui pode ser um dos responsáveis por tudo isso aí que está acontecendo, tem disso que já ele, esse aqui é o tal do japonês que fez o Bitcoin, é ele por trás, na verdade, tem muita teoria da conspiração envolvendo essa empresa, essa rede, cara, bora pro vídeo. has increased by almost a factor of two. Market analysts say this is due to the culmination of a long-running investigation by the Securities and Exchange Commission of the United States, which has been ongoing for several years. In an unregistered digital asset securities transaction that included the cryptocurrency XRP, Ripple officials gained more than $1.3 billion, according to the Securities and Exchange Commission. Although the Securities and Exchange Commission requested access to financial information pertaining to co-founder Chris Larson and CEO Brad Garlinghouse the court refused the request Larson and Garlinghouse were named as defendants in the lawsuit due to the SEC lawsuit and its subsequent action traders were alerted to the fact that the court found that it would be an unwarranted invasion of privacy and dismiss the case do you agree that all of this will help bring XRP to do new all-time highs if yes then make sure to like this video we'll take a closer look at the technical data for XRP before concluding this video so stay tuned the cryptocurrency XRP was trading within a falling channel that had been established four days earlier according to a 4 hour chart of the coin despite the fact that it managed to burst over the channel on the dia quanto vai valer a gente está aqui comentando com vocês a perspectivas que está acontecendo é o que eu digo gráfico não gosto de falar muito de preço que ele as pessoas só falam na do pump que ela está subindo quando pega uma descida que tu fica que nem aquele cara lá no chat ontem tá caindo tá caindo tá caindo cara não tá preparado aqui ó psicologicamente não vai conseguir nem na alta cara na alta tu vai tomar uma atitude perceptada e vai vender quando o vento perde em chance de ganhar mais então cara tem que ter calma cara tem que ter calma prepara sua cabeça para enfrentar tanto para perder como para ganhar cara não fica que nem aquele cidadão no chat não tô criticando cara nem nada só que eu dava para anotar que o cara tá por preço que é a coisa para ontem cara as coisas não funcionam assim de repente ele investiu um dinheiro que ele tá precisando cara e vai ver uma queda ele vai se assustar já vai dizer para xrp uma merda perdi tempo não sei o que não sei o que não sei o que cara eu por isso que é os br se os gringos que estão conhece o projeto mais tempo que nós estão ainda com fé na parada nós br também entrando agora já estão criticando cara é ter calma cara se tu acha que não isso aqui não é para ti vai lá e vende tuas moedas e vai para outro projeto tenta outra coisa tenta fazer um trade em meme coin o pessoal gosta nada contra os meme coin eu gosto fantômico de time cara eu curto tanto quando tiver eu vou comprar mas se tu ficar nessa expectativa que a tem que subir tem que subir cara daí que as coisas não rolam daí que as coisas não rolam bora pro vídeo p was more attracted to the lower trend line it was also selling at a price that was much lower than its moving average at the time of writing with regard to the velocity of xrp on november 11th it reached its lowest point in six months according to coinmarketcap right now the most recent highs in xrps price have occurred in conjunction with high velocity and the current state of this statistic is in direct opposition to the tale told by the price charts trend to the right the mean dollar invested age has also begun to fall in recent years which is another positive development due to the increasing age of the dollar it is plausible to claim that dormant coins have begun to circulate thereby interfering with the greater accumulation tendency of the money supply a negative indication as a result of this is also present in this case furthermore the mvrv ratio has been spending an increasing amount of time in the negative zone of late which is a cause for concern this means that holders are not earning any less than they would be getting if they were to invest their money in the market as a result it is reasonable to conclude that there is no compelling reason for new investors to enter the xrp market at this time in the end if we really want to see higher xrp levels we have to maintain the momentum by breaking above the one dollar and thirty-six cents price level very soon what do you think about xrps current price do you think you want to invest in a moment to come pray it calma esperar deixar rolar it's okay it's a malta para agora para amanhã não vai acontecer mas o cara aí eu tô com fé que vai dar o boom aí na virada do ano vai dar um pop think we'll see great games very soon para eu comecei a investir xrp depois que eu vi a alta que ela bateu 15 reais eu esperei ela cair e eu vi que tinha alguma coisa por trás dessa moeda meu colega tinha xrp ele comprou e vendeu a 8 se precipitou chegou a 15 cara porque que essa moeda foi a 15 dólar 15 reais do nada eu comecei a procurar procurar e comecei a entender o projeto dela cara aí o que que eu fiz ela tava valorizada ainda foi na hora acho que foi quando deu a pandemia ia ser que botou lá no pau eu disse essa moeda vai baixar agora por causa da pandemia na minha cabeça eu esperei ela baixar ela baixada e foi a hora que eu comprei deixei parado lá um dinheiro agora eu comprei mais então cara é tudo ter paciência ele vai falar aqui do final do vídeo cara espero que tenha curtido a notícia amanhã de manhã vem um cafezinho ou de tarde se tu é novo no canal seja bem vindo deixa aquele like para fortalecer quiser entrar no grupo do telegram vai estar aqui na descrição do vídeo tô vendendo um e-bookzinho também se tu quiser adquirir conhecimento no valor de 12 reais que vai estar me ajudando e motivando a vim falando com vocês no youtube cara outra dica vai estar o meu instagram é só se quiser me seguir também lá seja bem vindo até a próxima pessoal uma boa noite fechou por hoje e aí e aí e aí